Você já conhece a nova função do Banco Neon, chamada Caminho para o Crédito? Então fica comigo até o final desse vídeo, que vou compartilhar os prints e te falar como funciona essa campanha do Neon, tá bom? Mas antes, já deixa aí seu like nesse vídeo, também aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. E no final, deixe nos comentários se você já conhecia essa função. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Se Vira Cartões. Galera, e hoje rapidamente vou falar para vocês dessa nova função disponibilizada pelo Banco Neon, tá? Vale lembrar que não é uma função para todos, mas alguns clientes vão recebendo aí no aplicativo essa notificação a respeito dessa nova campanha, né? De forma semelhante ao Vira Crédito na época, que foi um sucesso, onde vários e vários clientes estariam ali investindo e ganhando limite de crédito no cartão Neon. Então, deixe seu like, tá na tela para você o print. Aqui como vocês podem ver, esse caminho para o crédito existe várias fases, né? Se não me engano, vai até seis fases. E aqui eu estou com o exemplo aqui do print, né? Da missão três. Caminho para o crédito. Missão três, missão dois. Guarde o valor mínimo de R$150,00, que acaba em 38 dias. Use R$105,00 no cartão. A Neon irá analisar o seu crédito. Então, basicamente aí galera, são etapas, tá? Para você conseguir o caminho para o crédito. E aí você cumpre a primeira missão, né? Se não me engano, é investindo R$50,00, né? E aqui vocês podem ver que a próxima missão, né? Você vai guardar R$150,00 a mais, né? Tem um prazo também aí para você estar cumprindo essa missão. E a outra fase aqui é usar R$105,00 no cartão de crédito. Então, a cada mês a Neon vai te dar aí uma missão para você cumprir, né? E também a cada mês ela vai estar analisando o seu perfil para possivelmente estar liberando um limite de crédito no seu cartão Neon. E aí nesse próximo print vocês podem ver, né galera, como eu falei, que as missões dessa campanha vai de 1 a 6, tá? Então, após completar a sexta missão, que é a última aí, você pode estar conseguindo o limite máximo disponibilizado para você por meio dessa campanha, ok? E aqui abaixo tem conquista de R$50,00 de limite extra na terceira missão, né? Que no caso, falta ainda esse cliente estar desblanqueando. Então galera, geralmente o cumprimento de missões da Neon funciona, tá? Quem já utilizou sabe que realmente é bacana, né? A cada mês que você vai cumprindo ali as etapas estipuladas pelo aplicativo, você pode ir liberando limites no seu cartão de crédito semelhante ao Vira Crédito, ok? Então, vale a pena sim você tentar aí, né, estar investindo o valor que ele pedir e aguardar, né, ali a liberação do limite no cartão de crédito. Inclusive, se você receber essa missão, deixa aqui nos comentários, né, qual o nível que você já está. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade e o link aí do nosso grupo de WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Forte abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma